Olá, seja bem-vindo à décima sessão de treinar em casa com a Universidade Europeia. Vamos começar, como é habitual, com os exercícios de ativação e de mobilidade. Começamos com os exercícios respiratórios, mas hoje vamos começar esses exercícios respiratórios em pé. Colocando as mãos na zona abdominal, vamos inspirar em direcção às mãos, procurando que o diafragma baixe e mantendo depois essa tensão abdominal, que é gerada pela depressão do diafragma, vamos deitar o ar fora. Vamos fazer cerca de seis repetições de forma controlada, aproveitando também para nos irmos mentalizando e para nos irmos preparando para o treino. De seguida, iniciando no chão, na posição de quatro apoios, que também já conhecemos, vamos fazer o exercício de ponta. Como é natural que já tenhamos alguma adaptação ao exercício, vamos fazer oito repetições sempre do mesmo lado, juntando o cotovelo e o joelho relativamente ao centro do tronco e sempre empurrando o chão para as costas estarem direitas. Vamos fazer oito repetições de um lado e depois oito repetições do outro. Já sabe, mantendo a coluna direita, não esquecendo que a cervical faz parte da coluna e contrariando a tentativa do couro rodar, que naturalmente vai acontecer. Depois, aproveitando esta posição, vamos aproximar o cotovelo do joelho, vamos sentar a bacia lá atrás e vamos trabalhar a rotação torácica, costas das mãos na zona lombar e vamos, utilizando o cotovelo como condutor do movimento, vamos rodar progressivamente, procurando aumentar a amplitude do movimento e com a cabeça acompanhar o movimento de rotação. Vamos fazer seis a oito repetições para um lado e seis a oito repetições para o outro. Já numa fase mais dinâmica, vamos fazer o que habitualmente é conhecido como melhor alongamento do mundo. Começamos em posição de prancha, colocamos um pé perto da mão, rodamos o braço por trás da mão de apoio e afastamos lá em cima formando um T com ambas as mãos. Trocamos depois de perna e fazemos exatamente o mesmo do lado contrário. Aqui, já podemos acelerar o movimento, procurando aumentar um pouco mais a termogénese e gerando já mais algum calor no corpo. Vamos fazer seis a oito repetições para cada um dos lados e todos estes exercícios devem ser feitos duas a três vezes. Já na posição em pé, vamos fazer o exercício do overhead squat e empurrando o chão com os braços, mantendo os braços alinhados com o tronco, vamos fazer dez repetições. Mantendo sempre um olhar em frente e procurando que o tronco e os braços tenham uma linha relativamente paralela à linha da perna. Descansamos 30 segundos e repetimos oito a dez repetições novamente este exercício. A parte fundamental do treino de hoje pretende melhorar a aptidão cardiorrespiratória. Vai ser mais desafiante. Vou propor que utilize um cronómetro e que ligue o cronómetro para durante 12 minutos seguidos cumprir o desafio que lhe vou deixar. Então, o que vamos fazer é, vamos fazer cinco exercícios numa lógica de escada. Começamos fazendo em circuito uma repetição de cada exercício depois repetimos o circuito duas repetições de cada exercício três repetições e por aí fora até o tempo se esgotar. Pode sempre naturalmente fazer o seu ritmo pode e deve parar para beber água se sentir necessidade disso ou, pelo contrário, se sentir que está bem fisicamente pode manter um ritmo elevado. Portanto, é muito individualizável a intensidade com que se faz o exercício. O primeiro movimento é um agachamento de seguida vamos para o chão e fazemos uma push-up opção de ter os joelhos no chão sempre mantendo muita qualidade na postura o terceiro exercício é no chão no ponto de glúteos a pernas com uma perna empurrar a bacia lá para cima troca, perna contrária quando passarmos para mais repetições fazemos seguidas as repetições de um lado e só depois é que fazemos as repetições do outro lado. O terceiro exercício aproveitando que estamos no chão é o superman um lado e outro portanto, levantando a mão e a perna contrária mantendo o olhar dirigido para o chão aqui conta como uma repetição fazer um lado e depois o outro alternadamente quando forem mais repetições faremos alternadamente de um lado e do outro e finalmente o último exercício ajuda-nos a levantar para o agachamento estamos aqui no chão trazemos um pé trazemos o outro e damos um salto lá em cima para aqueles que estiverem com melhor condição física podem fazê-lo em vez de ser com um pé de cada vez podem fazer um salto e saltar depois lá em cima agora terminei a primeira volta vou repetir todos os exercícios duas repetições para cada um no final ao fim de 12 minutos deverá anotar até que nível conseguiu chegar quantas repetições estava a fazer já de cada exercício para que quando repetir este treino possa eventualmente perceber se melhorou e ter um objetivo para se superar não se esqueça vá bebendo sempre água antes, durante e depois do exercício e no final faça os alongamentos que temos recomendado nomeadamente cada ano anterior cadeia lateral e cadeia posterior como temos mostrado nas outras sessões bom treino e até à próxima